Música Bem vindos, estamos de volta, Ronda na TV. Olha, o programa de hoje já começa relatando um caso de desaparecimento, o desaparecimento de um eletricista que mora aqui na cidade de Linhares, mas estava há quatro meses em Guriri, São Mateus. O caso desse desaparecimento, relatado pela própria família, está movimentando a polícia de São Mateus, muito embora nós estejamos falando de um morador de Linhares. Eu quero começar com essa informação. Põe no ar. A família do eletricista Otávio de Souza, de 26 anos, relatou o desaparecimento dele às autoridades policiais. O Linharense, que residia em São Mateus há cerca de quatro meses, está há alguns dias sem dar notícias. A ex-esposa do desaparecido, Franciele Rocha Pereira de Souza, falou com a nossa reportagem hoje de manhã sobre o caso. Olha, foi no dia 26, no sábado, pela manhã, ele me enviou uma mensagem no WhatsApp, falando, né, como se ele estivesse se despedindo de mim. E pediu para eu não chorar, que ele estaria em algum lugar olhando, né, lá no céu olhando, ele até se dirigiu assim, lá no céu olhando por mim. A família afirma que não tem ideia de onde ele esteja, mas espera encontrá-lo vivo. Na entrevista da ex-esposa, ela revelou que Otávio deixou uma carta de despedida para ela e outra para a mãe do desaparecido. Ele também se despede, da mesma forma que ele mandou a mensagem para o meu WhatsApp, ele mandou para o WhatsApp da mãe dele, para o irmão mais novo. Ele se despede também. A mesma forma, ele usa o mesmo termo, que ele está olhando por nós, onde quer que ele seja, que a jornada, ele tem uma parte que ele fala que a jornada dele está começando agora. E quando a gente precisasse, era para a gente olhar para os céus. É, assim, uma parte que me frisou bastante, assim, foi essa, na carta. Olha, eu, para falar a verdade, eu não faço ideia, não tenho, assim, noção de onde ele possa ter ido, porque ele deixou todos os documentos em casa, deixou o celular, só saiu mesmo com a roupa do corpo, nem em bolsa, nada. Tanto que na foto, imagem do vídeo, mostra só ele com a roupa mesmo do corpo. Ele teria ido morar em outro município, como é que foi isso? Ele deixou a casa dele aqui no bairro Aviso e foi para São Mateus? Olha só, ele abriu uma microempresa aqui em Ásia de eletricista. Então, assim, aqui estava muito dificultoso, assim, algumas coisas sobre a questão financeira. E lá ele percebeu que lá estava, assim, ele ouvia comentar muito que lá estava carente, né, sobre essa questão de eletricista, faltavam profissionais da área e ele começou a se dar bem, assim, lá, né, ele fazia muitos serviços lá. Então, ele teve a ideia, ah, vamos, né, alugar uma casa lá, vamos morar lá. E eu falei, não, tudo bem. Só que como eu estudava, trabalhava aqui, então não tinha como eu ir para lá, né, ficar lá de vez. Então, eu ia, assim, durante a semana, umas três vezes, um fim de semana. Sempre que eu podia, a gente estava lá junto, sim. O que vocês esperam agora das autoridades? E vocês mantêm esperança de encontrá-lo vivo? Com certeza, ele está vivo, ele está bem, né, porque nós cremos em um Deus que ele é todo poderoso. Então, ele está bem, sim. Esperamos, assim, das autoridades o máximo, né, de, assim, que a gente possa contar com eles nesse momento, né, de, né, assim, que a gente está preocupado, que eles possam nos auxiliar, assim, como vocês estão nos ajudando, entendeu, com essa matéria. E eu, assim, agradeço muito, tá, a todos vocês que estão, assim, está repercutindo bastante. E, assim, eu conto com o apoio de todo mundo, né, porque todo mundo nessa hora é muito importante para nos ajudar. A polícia de São Mateus trabalha no caso. Até agora, nenhuma notícia do encontro do eletricista linharense foi dada. Cartazes com fotos do desaparecido estão sendo espalhados por todos os pontos estratégicos de Linhares e São Mateus, com telefones de contato para ajudar a encontrar Otávio de Souza. Pois é, interessante, é que essa última imagem aí foi a última imagem vista do Otávio foi em São Mateus. O caso está sendo tratado pela delegacia de São Mateus e agora todos nós aguardamos respostas para isso. É assim que começamos no rádio ou na TV a notícia chega até você. Só lembrando que através das redes sociais você pode participar conosco também. 9850 6060 é o WhatsApp do programa. Daqui a pouco, você comprou alguma coisa e precisou trocar, o número de pessoas reclamando no Procon só cresce. Já temos, né, já temos um integrante do Procon que vai participar hoje do Honda. E o objetivo aqui é dar orientações. Como é que você faz? Como é que é o processo da troca? Principalmente falando diretamente da loja. Daqui a pouco nós vamos trazer e daqui a pouco voltamos com o Honda na TV. Já, já. E olha só quem está me visitando hoje. Felipe Bassani representa o Procon. Teve problema aí com alguma troca que você tentou fazer e não conseguiu? Orientações importantes. Felipe, tudo bem? Bom tê-lo aqui. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Bem, a regra básica para a pessoa que teve problema quando comprou algum produto e quer fazer a troca. Como é que é essa regra? Me diga. Existem duas regras para compras feitas em lojas virtuais, não na loja física e na loja física. As compras realizadas em lojas virtuais ou feitas em domicílio que não seja na loja física, o Código de Defesa do Consumidor traz o prazo de sete dias para o arrependimento, para efetuar a troca em qualquer circunstância. Já realizado em loja física, você comprou o produto, algumas lojas por mera liberalidade têm a política de troca de sete dias, mas isso não é regra. A regra é, comprou o produto, como você teve a possibilidade de escolher o produto pessoalmente, não tem um dia de arrependimento em loja física. Pois é. Agora, sabe por que nós estamos abordando isso aqui? Porque aumentou. Nos últimos dias, aumentou o número de pessoas procurando o PROCON exatamente para relatar isso. Teve problema com a loja. E esse aumento se deve aqui. As datas especiais, foi por isso que... Alguém tentando trocar o de Páscoa, por exemplo? Ainda não chegou porque a Páscoa foi recentemente. Não foi nisso, né? Mas Natal, Dia das Crianças, que foi uma data mais recente que as pessoas foram efetuar as trocas, são que elas vão no impulso, na emoção, compram o produto, não pesquisa, não verificam realmente se é aquilo que elas querem e depois se arrependem. Mas como a maioria das compras foram realizadas em lojas físicas, não tem um direito de arrependimento e nem todas as lojas adotam essa política de troca de produtos. Agora, para resolver um problema, às vezes a coisa é jurídica. Aí, nesse caso, é o princípio básico, o primeiro passo é procurar o PROCON. Isso, o primeiro passo é procurar o PROCON, que vamos estar analisando a situação para verificar realmente o que aconteceu, se tem que ser encaminhado para assistência técnico-produto, realmente a consumidora foi enganada no momento da compra, se tem algum vício oculto que não foi verificado. E se constatar que ela foi enganada, hein? Primeiro passo, a gente marca uma audiência administrativa, que é realizada lá no PROCON mesmo. Caso não tenha nenhuma conciliação entre ambas as partes, encaminhamos ela para o judiciário, que é o fórum. Então, para fechar, problema com o produto, com a troca, procure o primeiro PROCON. Procure o primeiro PROCON, que ela vai ter as orientações necessárias. Obrigado por ter vindo. De nada, eu que agradeço. Pois é, então, se você está nessa situação, procure o PROCON. Eu quero chamar uma matéria lá da Grande Vitória, de um cinegrafista, colega nosso, gente, Pelo amor de Deus, vamos deixar o povo trabalhar. Agora, quando o assunto que vai ser relatado, e primeiro é a imagem lá do cinegrafista, é contra a polícia. Gente, nós precisamos viver o Estado democrático de direito, principalmente quando o assunto é a liberdade de imprensa. Cecear um colega nosso. Vamos expor o assunto, então. Põe no ar. O cinegrafista, que prefere não ser identificado, havia acabado de deixar o trabalho. Ele estava voltando para casa por volta de uma e meia da tarde e se deparou com um acidente de trânsito envolvendo um policial militar no bairro Divino Espírito Santo. Um veículo estava entrando neste hospital quando foi atingido pelo policial que fazia o patrulhamento de motocicleta. Mesmo fora de serviço, o cinegrafista estava identificado com o crachá da emissora. Ele sacou o celular e começou a fazer imagens do acidente. Havia várias viaturas no local e um dos policiais impediu que ele continuasse a gravação. Ele veio para cima de mim, nervoso, descontrolado, e veio me empurrando e falando que não podia filmar. Que eu não podia filmar e eu continuei filmando. Eu falei que eu sou um profissional da imprensa. E ele continuou a se alterar comigo, ficar nervoso, falando que eu não podia filmar, que senão ele ia me prender. Me prender. Se eu continuasse filmando, ele insistiu em falar que iria me prender. Mandou fazer uma revista em mim, revistar a minha mochila. E eu continuei filmando e nesse momento que eu estava filmando, chegou um outro soldado e tomou o meu celular da minha mão. Essa jovem de 20 anos, que passava pelo local, reconheceu o cinegrafista e registrou a confusão. Ao perceber a gravação, um dos policiais jogou o celular da moça no chão. A tela do aparelho ficou quebrada. O celular foi apreendido e só foi recuperado no DPJ de Vila Velha. As imagens feitas por ela também foram apagadas. Sobrou apenas este vídeo, que mostra policiais tentando impedir a aproximação das pessoas. Eu percebi que os policiais estavam muito alterados. Percebi que eles começaram a empurrar. Ele pegou o celular da mão dele, a força, apagou imagens. E nesse momento eu comecei a filmar, quando eu vi que a situação já estava passando do normal, de um procedimento de um policial. E aí quando eu estava filmando, veio um subtenente e arrancou o celular da minha mão, chegou a esbarrar no meu rosto, arrancou com muita agressividade, lançou meu celular do outro lado da rua e disse que se eu quisesse pegar o celular, eu tinha que pegar lá no DPJ, que o meu celular tinha sido apreendido. Aí eu não entendi nada, eu cheguei a questionar. Ele falou que se eu questionasse mais ainda, eu também seria apreendida. Os policiais fizeram um boletim de ocorrência contra a jovem, alegando que houve desacato à autoridade. Ela tentou registrar a ocorrência na delegacia contra a conduta dos agentes, mas os policiais se recusaram a fazer o boletim. Eles omitiram totalmente a situação, inverteram a situação totalmente. Quando você tentou fazer um boletim contra a conduta dos policiais, o que aconteceu? Foi negado, que eles não poderiam de forma alguma registrar um boletim contra o policial. E mais tarde na corrigedoria eu descobri que poderia sim, eles que se negaram a registrar. A jovem e o cinegrafista denunciaram a conduta dos PMs à corrigedoria da Polícia Militar. Em mais de 10 anos de profissão, o cinegrafista conta que nunca havia enfrentado uma situação parecida e pede que a liberdade de imprensa seja preservada. Nós temos que trabalhar, ter liberdade de fazer imagem, porque são vários acidentes, uma coisa simples. Tanta gente filma, se for arrumar confusão com todo mundo, eu não sou cinegrafista só quando eu estou lá na TV. Eu sou cinegrafista, eu me identifiquei, assim como ele é policial em todos os momentos, assim como um médico é médico a todos os momentos, eu sou cinegrafista, eu estava fazendo o meu trabalho e queria que fosse respeitado. Gente, em nome da direção desta empresa, e é claro que também falo por mim que sou jornalista, nós repudiamos esse tipo de atitude do policial ou dos policiais. E nós, é claro que aqui nós esperamos que tudo seja preservado, Estado Democrático de Direito. E nós esperamos que seja instaurado pelo menos um inquérito policial militar para investigar a conduta desses policiais. Ou então a sugestão que fica é aprender com as outras praças como é que é o trato com a imprensa. E aí eu quero registrar o trato com a imprensa que nós recebemos aqui em Linhares. Espetacular! O 12º Batalhão da Polícia Militar sabe tratar a imprensa. Eu estou falando porque todos os dias eu estou lá, eu vivo a realidade dos policiais militares aqui da região, que abrange Rio Bananal, abrange Soretama e abrange, é claro, a cidade de Linhares. Aprender com as outras praças, isso não é demais não. Porque o que esses policiais cometeram foi cercear o direito de liberdade de imprensa a esse cinegrafista. Ah, mas o cinegrafista não está no horário de trabalho. Gente, quando eu saio aqui do meu trabalho, a recomendação da minha empresa, sabe qual é? É ser jornalista o tempo todo. Eu tenho que ser jornalista o tempo todo. Eu tenho que ter o flagrante lá do acidente, eu tenho que ter o flagrante de uma situação boa ou ruim. Isso é jornalismo, mas é acima de tudo o Estado Democrático de Direito. Respeitem isso, pelo amor de Deus. E parabéns à Polícia Militar de Linhares, porque ela sim sabe tratar repórter, cinegrafista, todo mundo. Ó, daqui a pouco de volta, eu vou falar com a Polícia Civil. O delegado André Jareta completa um ano à frente da Delegacia de Homicídios. O que aconteceu lá? Será que reduziu o número de homicídios? Eu conto daqui a pouco. Gente, olha, hoje não deu tempo de atender aos WhatsApps que estão chegando aí, mas eu quero dizer para você que no Ronda do Rádio eu atendo a todos os WhatsApps. E assim que der amanhã, por exemplo, eu vou atender a todas as imagens que chegaram, denúncias, registros de estou assistindo o programa, estou vendo o programa, tudo isso vai ser atendido aqui. Mas no Ronda do Rádio também eu estou interagindo lá com todo mundo, nas mesmas mensagens, viu? Então daqui a pouco você pode ligar o seu rádio aí. De segunda a sexta, de meio-dia às 13h, o Ronda no Rádio. E às 11h30 ao vivo aqui no Ronda na TV. Olha, a Polícia Rodoviária Federal registrou acidentes e teve morte também, infelizmente. Juliana Dias tem as informações? Põe no ar! O balanço da Operação Semana Santa realizada pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que o índice de acidentes com feridos reduziu este ano. Só que mesmo assim, o objetivo da operação não foi alcançado, o de evitar óbitos. Em 2015 foram registrados, na Semana Santa, 15 acidentes com 7 feridos e nenhuma morte. Já agora, em 2016, a PRF contabilizou 6 acidentes com 4 feridos e 1 morte. O acidente mais grave aconteceu neste ponto da BR-101, perímetro urbano de Linhares, na noite da última sexta-feira. Um casal que seguia de moto aqui pela pista central, bateu contra este poste. Maria da Ajuda da Silva Santos, de 27 anos, morreu no local. Já o condutor da moto, Adenilson de Jesus, foi levado para o Hospital Geral de Linhares, em estado grave. Só confirma as nossas estatísticas, onde a gente tem informação que o perímetro urbano da cidade de Linhares e o perímetro urbano da cidade de São Mateus são os mais críticos aqui do norte do estado. Inclusive, figuram periodicamente nas estatísticas a nível nacional. Nós trabalhamos justamente para evitar isso, mas infelizmente teve esse acidente. Além desse acidente envolvendo moto, outros acontecem diariamente. Segundo o inspetor, todos com grau de gravidade elevado. Os motociclistas, devido a própria característica do veículo, normalmente já tem vítima. Teve acidente com motocicleta, já tem vítima. Então a quantidade sempre é maior de motocicleta, tanto ano passado como esse ano, e vai sempre continuar sendo maior. Durante a Operação Semana Santa, que teve início às zero horas de quinta-feira e término à meia-noite de domingo, a Polícia Rodoviária Federal aplicou um total de 225 multas em um trecho de 200 quilômetros. O excesso de velocidade, com mais de 1.500 imagens feitas aí, e a ultrapassagem devida continua sendo as duas principais infrações. Tivemos também a embriaguez, onde foram presos três pessoas, falta de uso de cinto de segurança, falta de cadeirinha, duas multas foram feitas. Mas as principais são o excesso de velocidade e a ultrapassagem devida. Hoje sobre um ano à frente da Delegacia de Crimes contra a Vida. Eu quero essas informações. Põe no ar. No turbilhão da violência, Linhares sempre foi destaque. São homicídios, tentativas de homicídio, latrocínio, que é assalto seguido de morte, crimes violentos que preocupam a sociedade e as autoridades policiais. Na 16ª Delegacia Regional, foram contabilizados muitos presos, acusados desses crimes graças a um trabalho unificado envolvendo as polícias civil, militar e rodoviária federal na luta contra criminosos. O empenho da Delegacia de Crimes contra a Vida foi fundamental com o trabalho dos investigadores, sob o comando de um certo André Jareta, um dos delegados mais jovens do Estado. Parte da nova safra de delegados que hoje ocupam as delegacias em todo o Estado, Jareta chegou na cidade exatamente há um ano com a difícil tarefa de conter o número de homicídios. A redução foi possível com base na estratégia de trabalho. De olho no computador, no setor de investigação, André Jareta tem um acompanhamento particular dos casos, como ele mesmo explica. Bom, isso aqui foi um método criado pelo Crimes contra a Vida de Linhares, com a finalidade de fazer um controle melhor dos crimes de homicídio consumado e tentado que ocorriam em Linhares. Então aqui, eu vou ler o seguinte esquema. Todo crime que ocorria, ele era lançado nessa planilha, crime de homicídio consumado ou tentado. Assim que nós concluímos as investigações e remetir o inquérito para a Justiça, a cor aqui referente àquele crime ficava verde, ou seja, a polícia civil cumpriu com o seu papel investigativo, desvendou a autoria, a maioria, a grande maioria inclusive com os autores presos, daí encaminhamos a Justiça. Quando nós tínhamos algumas pistas, alguns indícios de quem era o autor, então eu deixava aqui em amarelo, deixava em amarelo. Ou seja, isso significava para mim, para a minha equipe, que nós precisávamos avançar um pouco mais na investigação. Faltava ouvir alguma testemunha, precisava às vezes de algum laudo, ou às vezes até mesmo só faltava a prisão do indivíduo. E ficava em amarelo para a gente ver que a gente tinha que dar continuidade. E por fim, aqueles casos mais complexos, mais difíceis, eu taxava ele aqui de vermelho. Ou seja, eram casos que iam demandar um tempo maior. Eram investigações a longo prazo, que demandariam de uma atenção maior, com mais calma. Depois daí vieram as operações envolvendo as polícias militar, civil e rodoviária federal. No ano passado, foram centenas de presos. Com orgulho, o jovem delegado de apenas 27 anos e há quatro na polícia, fala da redução deste ano, uma das maiores já registradas no município. Foram oito homicídios em 2016 contra 28 do ano passado. Felizmente, conseguimos agora uma redução drástica no índice de homicídio consumado e tentado em Linhares. E esperamos que este número se mantenha, ou seja, que ele continue a baixar. Entre os bairros mais violentos, o destaque é para o Santa Cruz, bairro Aviso, Interlagos e Araçá, que não deixam de aparecer na lista da polícia. Neles, houve várias operações, o que para Jareta contribuiu para a queda do número de homicídios. Fizemos um trabalho árduo, a polícia civil, a polícia militar, a guarda municipal, com o apoio da sociedade, e ao longo de 2015 esse número foi caindo. Caindo ao ponto que, agora, em março de 2016, em comparativo com os mesmos números, com o mesmo período do ano passado, nós temos cerca de 20 homicídios consumados a menos, fora aqueles tentados que também deixaram de ocorrer. Então, vemos aí um número, apesar de eles nem sempre serem justos, mas nós, felizmente, agora estamos colhendo esse resultado nos números, de todo o trabalho empenhado aí no ano de 2015 pelas polícias. A máxima diz que em time que está ganhando não se mexe. Mas o delegado afirma que, enquanto estiver na cidade, o combate será feito com rigor, mas que gostou do ambiente que encontrou para trabalhar há exatamente um ano atrás. Estou muito satisfeito de trabalhar aqui, estou muito feliz por essa aliança entre as polícias, tem funcionado muito bem. Agora, o futuro só a Deus pertence. Vamos, espero que, independente de quem ocupar essa cadeira, de quem ocupar esse cargo, o trabalho seja continuado, que dê seguimento. Não é o delegado André Jareta que resolveu a situação. Foram as polícias, foram as equipes trabalhando em conjunto. Então, independente de quem estiver aqui, a única coisa que nós esperamos é que este trabalho que iniciamos dê continuidade em si, com essa mesma parceria, essa mesma aliança com a comunidade. É assim que terminamos o programa de hoje. Um grande abraço, amanhã de volta.